É Senhor, é bem assim, às vezes em nenhuma noite perdemos o sol, mas não entendemos que é o Teu Espírito Santo nos chamando pra orar. Mais uma vez perdi o sono, e então me levantei. E andando pela casa, coração queimado e cobrado, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera arcoada, sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi, e então entendi, que o Espírito Santo me diz assim. Ore mais, consagre mais, finge mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti, a presença de Deus me envolvendo. E o céu inteiro, gritando dentro de mim. É tempo de buscar adeus, e dizer não há mal. É tempo de se humilhar, e viver o sobrenatural. É tempo de tocar o céu, meu irmão na oração. É tempo de influenciar, esta nova geração. Se hoje eu fiz essa voz, meu irmão na oração. Meu irmão não há o que temer. Deus tem pressa em te usar. Deus está contando com você. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão vou te falar, é tempo de influenciar. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão vou te falar, Deus tem pressa em te usar. Deus vai te usar, te exaltar. E então entendi que o Espírito Santo me dizia assim. Ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti. A presença de Deus me envolvendo, e o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus, e dizer não há pau. É tempo de se humilhar, e viver o sobrenatural. É tempo de tocar o céu, meu irmão na oração. É tempo de influenciar, esta nova geração. Se hoje ouvir essa voz, meu irmão não há o que temer. Deus tem pressa em te usar, Deus está contando com você. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão vou te falar, é tempo de influenciar. Deus tem pressa em te usar, Deus tem pressa em te usar. Deus tem pressa em te usar, Deus tem pressa em te usar. Deus tem pressa em te usar, Deus tem pressa em te usar. Deus tem pressa em te usar.